Música Michelle, no início da sua apresentação, eu vesti a cara com você em vários daqueles grupos, falo vários deles, queria trazer um pouquinho, assim, um deles, um deles tinha meio que você falava aqui, da relação com a autoridade, como é que o professor era visto, nem é que o aluno, nem sei se, acho que é um lugar comum, é também o mesmo, que o aluno tem o final de ter um momento, já deu uma dúvida, até com a escola levantada, ela estava comentando, a gente ouve muito que elogio os alunos e tem mais de ter um professor, mas bem assim, porque na verdade, ele até muitas vezes sabe usar operacionalmente algumas coisas mais, mas ele não está captando o que está acontecendo no adulto. Tem um estranhamento do adulto, que ainda, questão geracional, que ainda é importante também, ela estava falando como é que eles estimulavam lá na escola deles, a tentar olhar com esse olhar de estranhamento, a tecnologia, para entender qual era a dinâmica que estava acontecendo, para entender o que que ia acontecer na boa dinâmica, sabe aquilo, mas bem, sem querer avançar muito, é um dos, cadê, é esse, do pessoal de educação, do assunto, até porque a pessoa acompanha a nossa série, não é isso, a escola atrasada, não é isso, acho que está aí. É, talvez você tenha falado e talvez não tivesse amizade, mas o ponto é que você tinha dito assim, ah, porque os, é, é muito um lugar comum dizer que os alunos sabem mais que os professores de tecnologia e que os professores não, eles ficam incomodáveis por sair do lugar da, da autoridade. A gente tem também, para a Wikipédia, tem um fenômeno interessante, que é, a Wikipédia é um espaço colaborativo, ele todos podem editar, e tem uma série de todos podem editar, mas, pelo calma lá, tem, há regras para isso, né. Então, você precisa, você também precisa entrar naquele ethos e entender como é que funciona aquele ambiente, aquele campo, aquelas regras, aquela cultura, é para conseguir efetivamente, quando você vai fazer umas edições mais complexas, as pessoas não ficam ali, se você vai entender isso antes. É, na hora que você vai editar, muitas pessoas chegam ali editando, quando eu sou pesquisador, doutor, vocês estão usando exatamente o conceito que vocês estão tentando descrever aí, é o conceito que eu formulei, né. E aí, você tem um processo de choque cultural ali, bastante forte, é, primeiro, porque o cara que está editando fala assim, meu vira-segras aqui são assim, é, primeiro, você precisa citar fontes, se você é um especialista nisso, você é capaz de escrever sobre isso, é, citando outras fontes, trazendo outros elementos e colocando isso no entente. Segundo, o que você não tem é comprovar que você, você, porque eu posso, sei lá, e falar que eu sou reencarnação de reais, certo? É, então, assim, a gente trabalha com uma política de privacidade de anônimo e anônimos, que, realmente, sim, é, em qualquer um ponto, eu quero dizer, assim, abogando, sei lá, que eu estou vendo o Nobel do ano passado, que eu estou editando e você não sabe nada. Então, de fato, eu não tenho como ter certeza, o argumento da autoridade ali não funciona. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que eu não estou dentro da sala de aula. Mas, em 2020, eu tenho que fazer uma coisa que me é mais caminhada. É, eu falo de dialogo mais frequentemente. Me parece que existe um novo lugar de autoridade nessa relação. Uma outra relação de onde você, quais são as fontes confiáveis do estudante, pode ser uma fantasia na minha cabeça, pode ser que 30 anos atrás, ela não fosse assim, e houvesse um tipo de contestação de qual papel é o professor. Mas eu queria que você trouxesse um pouco, se, e até as pessoas comentassem, se existe isso no dia a dia, se existe esse desafio, que é de trabalhar a informação de um outro jeito. Você tem fontes mais diversas, você tem outras lógicas de autoridade. A autoridade, ela não se constitui a partir da posição inicial de eu sou o professor. Então, portanto, se dá nesse simples fato de eu ser professora, a minha autoridade, porque eu queria só perguntar. Quando eu falo da minha visão, um dos grandes desafios que eu tenho para falar dela é porque ela foi uma análise das representações. E não é necessariamente óbvio que eu sou a minha posição sobre isso, mas analisando as representações eu cheguei a algumas conclusões. Eu vou voltar nesses que eu vou tentar passar pelos pontos que o Pestial trouxe bem rapidamente sobre cada um. Eu não vou nem responder essas perguntas, porque eu acho que eu tenho as mesmas. Mas eu vou comentar. Uma das coisas que eu falo bastante quando eu falo sobre isso é que, no final das contas, fala-se muitas verdades sobre isso, mas a grande verdade é que a gente está experimentando. Então, nem deu tempo de saber, e aí já tentando responder, quem foi que perguntou sobre avaliação, se é ineficaz, não deu tempo de saber. A gente não tem tempo histórico suficiente para avaliar a eficácia ou a não eficácia de algumas coisas. E eu acho que até, falando um pouco para o Pestial, eu acho que a visão instrumental das tecnologias termina favorecendo algumas desigualdades que já existiam e algumas lógicas que já estavam consolidadas no tratamento do direito da educação. Então, a gente teve, por exemplo, as PPPs, que é um tema até que a gente trabalhava junto aqui. As parcerias público-privadas dentro da educação pública. Você fala, bicho, não, mas a tecnologia, quando vista como um instrumento, isso é quase natural. É quase natural que a Microsoft que leve os computadores para as escolas públicas de São Paulo, porque, afinal de contas, trata-se só de equipar as escolas. Ponto. Todo mundo sabe que não é isso, mas faz-se isso com a maior naturalidade do mundo. Então, eu acho que, no final das contas, as concepções, talvez, incompletas do direito à educação e equivocadas do direito à tecnologia, do direito à comunicação, inacabadas, na verdade, porque o direito à comunicação ainda precisa de um longo chão para se consolidar, terminam favorecendo e potencializando coisas, desigualdades que já existiam e que terminam se ampliando. A Denise deu o exemplo da entrada da educação à distância para tapar buracos que, na verdade, era para ser de outro jeito a garantia do direito à educação. A gente pode citar alguns exemplos nesse sentido. E aí, eu acho que, entrando na história da avaliação, tem gente trabalhando muito em avaliação com tecnologia. Tem muita gente pesquisando sobre isso no Brasil, avaliação em EAD, que eu acho que é uma modalidade bem específica, mas em projetos com o uso de tecnologia para discutir, inclusive, dentro da noção de qualidade que já se discutia em educação, e que, por exemplo, o rendimento é super contestável, mas é o parâmetro que se usa para se avaliar a qualidade, o parâmetro que mais se usa. E eu, por exemplo, acredito, eu, Michelle, acredito que, independente de mexer no rendimento, se fez alguma transformação ali naquele contexto educativo, o projeto pode ser mais eficaz do que seu aluno tirar uma nota melhor. Mas, tem projetos que, comprovadamente, depois que aconteceram naquela escola, ajudaram o rendimento a aumentar. Agora, foi aquele projeto que ajudou o rendimento a aumentar, naquele ano, os alunos daquela turma tinham tido o contexto anterior, x, atribui-se à tecnologia o fato do rendimento ter aumentado. O fato é que a gente não teve o histórico suficiente para saber se foi, de fato, esse elemento que ajudou aquela melhoria, aquela transformação a acontecer. tecnologia em contexto de visão digital e modelos egemônicos. Legenda Adriana Zanotto